Os proprietários de veículos que decidiram pelo parcelamento do IPVA têm de ficar atentos ao prazo. Começa a vencer nesta terça-feira para os veículos com placa de final 1 a segunda parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2011. A previsão de receita com a arrecadação deste imposto neste ano para Caratinga, de acordo com a administração fazendária, é de cerca de 9 milhões de reais. E vale destacar que 50% do valor arrecadado com o IPVA vai direto para o município. Com o pagamento da primeira parcela, já foram arrecadados cerca de 3 milhões de reais. Tendo em vista a frota do município, que é de 24.330 veículos, 44% destes proprietários já estão em dia com o imposto. Destes 44%, cerca de 31% quitaram o imposto por inteiro, ou seja, optaram pela cota única. O IPVA começa a vencer hoje, dia 15 do 2, e segue uma tabela até dia 28, sempre obedecendo o final da placa. Confira agora a escala de vencimentos para a segunda parcela do IPVA 2011. Final 1 vence no dia 15, final 2, dia 16, 3, dia 17, 4, 18, final 5 vence no dia 21, final 6 vence no dia 22, 7, dia 23, 8, dia 24, e finais 9 e 0 vencem respectivamente nos dias 25 e 28 de fevereiro. Mas estar em dia apenas com as parcelas do imposto não é sinal de alívio, afinal, é preciso se lembrar que a taxa de renovação do licenciamento anual, que vence no dia 31 de março, e o seguro obrigatório, também precisam ser quitados. Às vezes as pessoas se esquecem de pagar, quando você coloca o Renavan na opção lá do banco, no caixa eletrônico, ou então quando vai no próprio caixa, o funcionário atende, ele abre lá o Renavan com as obrigações. Agora só vai aparecer primeira, segunda, terceira de IPVA, seguro obrigatório e a taxa de licenciamento. Os contribuintes que deixarem de pagar o IPVA no prazo terão que pagar uma multa de 0,3% ao dia, e passados 30 dias, a multa passa a ser de 20%. Além disso, para cada mês de atraso, o imposto será corrigido pela taxa Selic. E para quem acredita que é possível fugir do pagamento deste imposto, deve se lembrar que sem o pagamento do IPVA, da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, as despesas podem ser ainda maiores. Ele está propenso a ter o carro apreendido, e terá que pagar todas as multas, eventuais multas que tiver, seguro obrigatório, licenciamento e o próprio IPVA. E também uma despesa adicional do armazenamento do carro, do estacionamento lá no pátio do Detran, que tem uma diária, que eu não sei determinar quanto que é, que é cobrado do contribuinte. Então, sem falar no constrangimento de ter o seu carro apreendido. Na oportunidade, o chefe da administração fazendária também falou sobre a campanha Guerra contra a Dengue. A Secretaria da Fazenda encampou esse trabalho para dar apoio à Secretaria e levar informações para o contribuinte. A importância de manter a sua residência limpa, sem o criadouro do mosquito, para evitar a epidemia, porque está muito sério o problema. Em todos os municípios que a gente vem acompanhando, o índice de infestação é muito grande.